olá pessoal hoje eu vou fazer um vídeo pra falar com você sobre pimentas carregadinho da t12 tão pequenininho o pé e já carregado tem que amarrar se não cai né a princípio já vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês comentar compartilhar e eu vou falar pra vocês assim nós estamos em setembro né finalzinho de setembro como é que eu adubo minhas pimenteiras sem precisar usar adubo químico nenhum e tem produção boa de pimenta né eu tô mostrando isso aqui pra vocês essa é uma pimenta doce né linda tá pequenininha frutinho novo as pimentas que enormes né é tá com bastante flor tá com bastante fruto pé tá bonito as folhas estão bem sadia tudo aqui sem adubo químico nenhum né e eu vou falar pra vocês como é que a gente faz para poder manter as pimentas produzindo que muita gente pensa que pimenteira só dá certo se a gente encher elas de adubo químico e não é verdade aqui eu não uso nada e produz muito inclusive pimenta rocota que produz o ano inteiro o ano inteiro tem pimenta eu vou mostrar esses aqui são os pés da pimenta doce tem aqui um dois três quatro cinco seis sete doze pés aqui fiz uma fileira aqui né essa gente eu uso para fazer a fábrica é a melhor que tem nem pra defumar para fazer fábrica doce defumada tá começando a produzir agora hoje já reguei ela já com um pouco de churume da composteira e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com as pimenta rocoto para gente manter elas produzindo o ano todo pimenta rocoto muita gente me faz perguntas sobre ela porque ela é uma pimenta exigente mas eu vou mostrar para vocês que não é fácil é só a gente aprender a lidar com as coisas como elas necessitam olha as folhas que sadias uma planta totalmente saudável sem química nenhuma só esterquinho daqui e o churume da composteira aqui eu voltei aqui para mostrar para vocês o meu churume de otiga vocês viram o vídeo aí tem um vídeo no canal quem não viu procura aí vai achar sobre o fazer o churume da otiga porque que eu faço o churume da otiga né tem tudo explicadinho vocês estão vendo esse branco aqui ó isso é fungo é fungo de decomposição e o que acontece aqui predomina muitos brancos os claros porque eu uso em muito aqui nesse aqui ó tá minha pilha de esterco aqui para fazer adubo aqui eu vou aplicar em tudo para poder tombar para poder produzir o adubo então acaba que aqui é o que fungo que predomina são os fungos que eu uso não é né que também tem vídeo explicando direitinho como é que a gente faz isso aqui eu expliquei mas vou falar de novo é muito rico em boro é muito rico em boro então boro falta muito no solo brasileiro em qualquer lugar que você for esse aqui é muito rico em manganês manganês falta as pimentas precisa do manganês para elas poderem se manter sadias as plantas da salonácea de forma geral pimenta berinjelas precisam do manganês precisam do boro precisam do zinco né para poder produzir então o que que acontece a gente precisa é colocar adubos nelas que tem a origem em compostos orgânicos né ou em decomposição não dá para ser adubo químico né não produz um produto de boa qualidade eu vou mostrar para vocês esse aqui eu vou filtrar é que hoje eu vou trabalhar as pimentas rocoto eu vou filtrar um pouco desse aqui e vou aplicar nelas lá e aí eu vou mostrar para vocês como é que o adubo a pimenta rocoto e mostrar como é que tá os pés para vocês virem é uma rocota ela tem exigências porque ela é uma pimenta que ela produz o ano inteiro o ano inteiro ela tem frutos o ano inteiro ela tem flores o ano inteiro ela tem frutinho verde fruto maduro fruto pequeno então ela é uma planta exigente por esse motivo ela não dá pra gente pensar se plantei um pé de pimenta rocoto apareceu as primeiras frutas adubei apareceu os primeiros frutos adubei colhi e esqueci pede pimenta rocoto pode viver até 12 15 anos mas para isso a gente tem que manter constante vigilância na adubação eu vou filtrar aqui aí eu mostro lá para vocês pronto vim para cá eu vou mostrar para você está aqui ó os dois churumes da composteira e o churume de urtega que é verde né que eu faço para adubar meus pés de pimenta pimenta eu coloco os dois juntos misturo os dois né e aí eu aplico nos pés de pimenta pode ser folhear quando ela tá com pouca flor e precisa ser só na terra quando ela tiver muita flor a gente não pode colocar o churume nas flores esse pé aqui ó eu colhi dele essa semana essa semana colhi dele e ainda tenho verde eu deixo ela ficar madura para poder colher esse aqui também colhi essa semana colhi algumas pimentas tá bonito verdinho 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 esse aqui dá para mim poder regar todas as folhas fazer adubação folhear porque ele tá com pouquice não tem flor mas vou mostrar para vocês os outros que eu não posso pôr na folha esse que eu posso regar todo ele desde cima né vou regar esse aqui para vocês verem como é que eu faço como esse eu posso fazer adubação folhear eu faço isso eu coloco a água na folha de cima banho toda a planta e depois eu ponho mais uma canequinha de água no solo mas eu banho a planta todinha vai para adubação folhear quando não tá com flor a gente pode fazer pode pôr em bombinha se tiver muito aqui eu tenho poucos pés então faz só no canequinho aqui muitas vezes dependendo da época do ano e eu coloco junto quando eu faço essa rega das folhas eu já cubro todas elas com carvão quando tem algum funguinho alguma coisa com cinza aliás eu jogo cinza por cima quando tá úmido assim eu já jogo a cinza no fogão a lenha por cima a cinza gruda nas folhas mata qualquer bichinho que tiver sem se provocar grande dano meio ambiente essa daqui eu já não posso pôr muito nas folhas toda tá cheio de flor por exemplo vou mostrar para vocês os que estão com muita flor aqui tem bastante pés né bastante não para mim é bastante porque só para duas pessoas né nove pés é bastante ó esse daqui tá como é o processo normal dela maior parte do tempo eu colhi frutos nele ele tem frutos já amadurecendo ó já está graúdos né tá cheio de flores pequenininhas tá com botão e tem bastante fruto pequeno já bastante fruto pequeno então essa daqui ela tá numa fase olha como tá essa ponta aqui ó um pedacinho de nada que tem mais de dez frutos então o que acontece ela tá numa fase em que ela precisa de bastante cuidado ela precisa de bastante ajuda para poder se manter bem para poder sustentar tanto o fruto e a florada os outros botões que vêm aí mas agora é a época de um inimigo número um das pimentas que é o percevejo eu espero que vocês vejam o danado aí ó e aí que que acontece a gente colocando a cinza a gente evita o percevejo a gente colocando a dublando a planta ela fica forte o suficiente para aguentar ele se não for grande quantidade né aí outro pé aqui ó tá no mesmo processo com flores muitas flores vindo botões 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 já com frutos pequenininhos os maiores ou que já estava maduro eu colhi e ela se mantém assim né esse também é cheio de flores olha a quantidade de frutinhos que esse pé já tem cheio de frutos então eu preciso ter o cuidado de não regar aqui por cima com o fertilizante para não pegar nas flores para não derrubar as flores né esse aqui ó tá lotado de hoje está lindo 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 a planta linda que aproveitou toda a última rega que eu fiz nela que ela foi adubo foliar e ela ganhou uma cobertura de cinza da última vez que eu fiz tem mais ou menos uns 40 dias porque estava com bastante fungo nela por gãozinho fungo aí eu coloquei nela o esse lavei as folhinhas dela e joguei bastante cinza então ela aproveitou bem agora ela tá me dizendo que valeu a pena né olha como ela tá de flores que linda a flor da pimenta rocoto é linda lilás e ela é a única pimenta no mundo que tem sementes pretas né todas as pimentas tem semente branca a rocoto tem sementes pretas essa pimenta ela tem essas particularidade toda a beleza da flor lilás né é linda flor dela ela tem essa questão da semente preta que é uma particularidade só dela e ela tem essa questão de viver muitos anos um pé esse pé aqui tá no caminhando para o terceiro ano já sofreu bordas drásticas eu fiz bordas drásticas nele porque ele cresce rápido demais a gente tem que pôr apoio senão não se sustenta esses dias eu dei uma limpada nele ainda tem que continuar que tem alguns fungos aparecendo mas olha como tá de flores olha a beleza da flor e ó frutos ó toda ela flores e frutos flores e frutos então é uma planta que a gente tem que cuidar né o ano todo o processo dela é esse tem época que ela vai tá com maior quantidade de frutos época com menor mas no ano todo geralmente a gente encontra frutos dela é claro que é uma planta que vai exigir mais cuidado essa também ganhou banhozinho de churume e de cinza mas ela ainda vai precisar de um pouco de cinza porque não foi o suficiente mas olha beleza começa a responder né com flores e frutos logo logo eu vou ter bastante pimenta para defumar que eu gosto muito aí aqui eu faço isso eu deixei aqui um pouco do churume de otiga vou acrescentar aqui o churume da composteira aqui é a seguinte a gente vai no que tiver mais né um eu deixei o churume da otiga super concentrado não diluir deixei do jeito que tava lá só filtrei tá super concentrado então pode ser menor quantidade o da composteira eu dilui aí eu pego misturo para não ficar o balde de multibra ficar ruim de carregar essa latinha aqui cabe dois litros e meio aqui né vem aqui no pezinho ó bem devagar para não escorrer a gente quer que filtre em volta das raízes dela aí eu coloco aqui aí pronto a terra puxou tá seco né eu vou alimentar ela e vai e vai vir essas bolas lindas assim ó para a gente comer que é deliciosa essa pimenta tanto é que a pimenta que eu cultivo que as outras nascem por aí mas eu não fico cultivando muito que eu não quero que misture muito né aqueles pimentões que eu mostrei para vocês no início aquela pimenta doce tá lá para a horta é outro lugar distante daqui para não ter problema de cruzar vamos torcer para nenhuma abelhinha passar aqui levar lá né para elas não ficarem ardidas aí eu faço isso espera a terra puxar a terra puxou eu ponho outro pelo menos os quatro litros de água por cova se tiver chovendo não precisa ser tanto né e se não tiver chovendo como aguarda um período que tá mais seco choveu mas não foi suficiente aí a gente pega e coloca uns quatro litros por pé né duas vezes por semana é o suficiente não precisa toda vez que coloca água ser adubada a cada quarenta dias cinquenta dias tá bom tá vou regar os outros e aí gente a ideia era mostrar isso para vocês tá aqui o pessoal pessoal que eu dei muda ou semente na pimenta rocoto que às vezes teve dificuldade tem que ser generoso com ela tá gente porque ela precisa dessa generosidade da gente né para conseguir se manter uma planta que produz o ano inteiro né imagina o quanto gasta de energia uma planta desse tamanho para se manter e essa daqui foi feito poda drástica nela porque ela já tava com mais de dois metros de altura né então a gente precisa lembrar isso ela precisa de ajuda para poder se manter produzir o ano todo né aí vou pegar o restinho do balde aqui eu já reguei ela toda mas eu ponho aqui ó que você imagina uma planta que cresce desse tanto quanto de raiz ela produz né certamente muita raiz então precisa a gente fazer um carinho nelas e dá pra ser adubação fértil irrigação dá pra ser orgânico não precisa ser químico e vai ter resultado tá eu não tenho a menor dúvida disso depois com o tempo aí conforme ela for evoluindo eu vou mostrar pra vocês a produção das pimentas né e aí mostra pra vocês o que ficou de frutos a época que a gente for colher tá mas é essa beleza tá enquanto tem flores de um lado tem frutos para outro tem frutos para outros a gente colhe quando a gente volta na semana seguinte já tem mais né e é um encantamento é uma planta lindíssima né produz frutos um cheiro de flor maravilhoso tem um aroma floral e ardida tá gente essa é danada é ardida mas é muito gostosa era isso que eu tinha para mostrar para você sobre elas quando eu começar as colheitas lá da pimenta doce que é o mesmo processo que aqui só que a pimenta doce tem aquele negócio ela não produz o ano inteiro ela vai produzir o pezinho vai morrer a rocoto não rocoto é uma pimenta que bem cuidado um pé de pimenta desse bem cuidado ele pode ver 12 15 anos e ele pode chegar até 3 4 metros de altura ou até mais né é que eu podo porque os galhos dele são mole ela vai crescendo 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 mas é mole né mas ela pode chegar a tudo isso então vale a pena a gente pensar no cuidado nós faziai três baldes de 20 litros 60 litros né todo mundo ganhou um banho todo mundo ganhou bastante hidratação na nas raízes para poder conseguir levar todas essas flores para frente e tudo isso vira ser fruto tá bom eu queria deixar essa dica para vocês que eu acho importante é uma pimenta que ainda não é muito cultivada no brasil né e ela é muito gostosa vale muito a pena tá fraterno abraço para todo mundo